Fala pessoal, beleza? Nessa aula eu vou mostrar para vocês como trabalhar com validações para tipos reais. Bora para a aula então! Antes de começar a aula, vou pedir para você que se inscreva no canal, ative o sino de notificações e deixe o seu comentário. Na aula passada, pessoal, a gente teve um problema com relação a mostrar o asterisco. Eu estava vendo aqui o exemplo oficial do site do Prime Faces e o exemplo do site oficial também não está aparecendo mais o asterisco. Esse é um comportamento que tinha nas versões antigas. Eu vou depois estudar com mais profundidade e ver se eu consigo resolver esse problema. Por hoje, o que vocês vão fazer? Eu vou tirar o for dos rótulos e vou tirar o id dos campos. Então, do nome, tirei o for do rótulo e o id do campo texto. Quantidade, mesma coisa. Vou tirar o for e também vou tirar aqui o id. Depois, no futuro, a gente vê aí, eu dou uma olhada se é algum problema de versão, alguma coisa e daí a gente volta a ver, ok? Então, ele não vai mostrar mais. Eu percebi que quando o campo é string, ele está mostrando o asterisco. Mas quando o campo não é string, ele não está mostrando, ok? Então, ficou tudo sem asterisco, ok? Vamos fazer agora a validação para tipo real, ok? A validação para tipo real, pessoal, ela também precisa ter not null se for obrigatório. Se não for obrigatório, você não precisa. Mas eu vou colocar arroba not null, tá? Não dá para usar o not blank e o not empty porque a gente viu que só serve para texto. message igual o campo preço é obrigatório, ok? Tá. Aí alguém pode pensar, ah, vou usar o min e o max para o big decimal. Eu não recomendo. Por quê? O min e o max, ele só aceita valor inteiro no intervalo dele. Tá. E se você precisar colocar casas, por exemplo, preço. preço, no mínimo tem que custar um centavo, no mínimo, tá? Aí você não consegue fazer isso com o min. E no max também, se você precisar considerar o centavo, você não vai conseguir. Para isso, foi criado o irmão do min e o max. É o decimal min, ok? O decimal min e o decimal max, ok? Vocês vão importar ele, pessoal, do java x validation constraints, ok? Ó, ele fala aqui, ó, ele é utilizado quando você usa big decimal, big integer e dá para usar para valores numéricos normais também. E até para tipos textos. Dá para usar quando o texto guarda um número, ok? Aqui eu vou colocar, então, o value dele. O value dele é uma string, onde essa string é o valor mínimo. Então, por exemplo, no mínimo, como não existe moeda de um centavo mais, eu vou porque no mínimo tem que custar cinco centavos. E agora aqui no value, vou colocar, então, ele é 5,2. Quer dizer que ele vai até 999,99. Mas eu não tenho nenhum produto que custa isso. O produto que custa mais na minha empresa custa 100, sei lá, 150 reais. Por exemplo, o produto mais caro que eu tenho. Então, ele vai de cinco centavos até 150 reais. Vamos testar para a gente ver. Se der certo, eu personalizo a mensagem, ok? Daí eu personalizo a mensagem de exibição, ok? Vamos ver aqui, esperar ele carregar. Esperar ele fazer o carregamento, né? Inicial da consulta lá. Certo, se eu apertar aqui, então, ó. Ele fala que o campo preço é obrigatório. Eu vou digitar um valor de um centavo. Eu tenho que digitar em padrão americano, tá, pessoal? Ainda. Então, ó. O campo quantidade, ó. Deve ser maior ou igual a 0.05, ok? E se eu digitar, por exemplo, 160 aqui, ó. E der salvar. Aí, ó. Deve ser menor ou igual. Vamos agora personalizar as mensagens. E fechou. Então, aqui eu vou colocar vírgula message. Vou colocar o campo. O campo preço deve ser maior ou igual, tá? E vou copiar esse message aqui colocando menor, ok? Vou colocar esse message. O campo preço deve ser menor ou igual, menor ou igual a 150. Tá. Depois, no futuro, pessoal, a gente vai ver como resolver o problema para usar números no padrão português do Brasil, ok? Por enquanto, eu não vou me preocupar com isso, ok? Vamos testar agora, então, para a gente ver. Vamos testar e a gente verifica daí como que vai ficar isso aqui. Vamos aguardar aí, ó. Salvar. O campo preço é obrigatório. Um centavo. Um centavo. O campo preço deve ser maior ou igual a cinco centavos. Cento e cinquenta reais e um centavo, ok? O campo preço deve ser menor ou igual a cento e cinquenta. Digitei cento e trinta ponto trinta e dois. Aí, ele aceita. Certinho, ó. Conseguimos fazer a validação de campo real. Na próxima aula, a gente vai fazer a validação do campo data. Beleza, pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima. Tchau.